Música Olá, dia 15, metade de fevereiro já, que é isso? Metade não, não é metade. Já passou a metade, metade era ontem. Ah, então tá. Ah, meu Deus. 2017, quarta-feira, olha, aqui em Itajaí, tudo parado em termos de futebol profissional. Barroso deve estar treinando, mas não se recebe, por isso que aquela moça lá, como é que era, Cris, né? Cris, Cristiel. Que a Cristiel saiu, não vem mais notícia, lá uma vez ou outra chega uma notícia, antigamente vinha diariamente, o Marcílio Dias... Mas continua treinando. Cuidado, deve estar treinando. Não, continua treinando, não é que deve, continua treinando. Deve, é obrigação estar treinando. Então não deve, continua treinando. Vai jogar no fim de semana, tem que estar treinando, como que não? Obrigação. Então não deve. O Marcílio Dias, na moita, nem o Mauro, que no começo falou, acho que disseram que ele tava falando demais, parou de falar e mudeceu, tá na muda. Então, fica difícil, né, dar notícia dos clubes de Itajaí. O Barroso, o Marcílio até se admite que tá parado. Estão lá levantando conta, vão, se for levantar conta dívida, vão levantar a vida toda. Mas coitado, estão trabalhando. Estão trabalhando com o Sub15 e o Sub17. Estão trabalhando. Vai começar mês que vem. É isso aí. Então divulga. Põe no site, que o Sub15 tá treinando, manda pra imprensa. Eles têm os nossos e-mails tudo lá pra dizer que, ó, Sub15 do Marcílio treinou hoje lá no Espinheiro. Sub17 treinou no estádio do Dr. Ercílio Luz. Pelo menos a gente fala do Marcílio. O Ercílio, que é o cara que é diretor, que assiste sempre a gente, o Ercílio manda fazer isso. Vocês têm um assessor de imprensa? Tem o Flávio lá? Passa, diz onde é que tá, pelo menos. A gente toca no nome do Marcílio. E eu sei que a gente sabe que estão lá levantando dívida, tudo. Isso não adianta divulgar, vai ser divulgado depois. Mas pelo menos diz, tá treinando, Sub17, não custava nada passar pra gente uma relação de jogadores, o que é daqui, o que é de fora. Entendeu? Pelo menos a gente tem alguma coisa pra falar do Marcílio. Assim não tem nada. E eu gosto sempre de abrir o programa falando de Itajaí, do futebol profissional. Ou do amador quando tem. E sempre falando bem. Sempre falando bem. Falo mal quando tem que falar. Se tiver errado, eu vou falar errado. Se tiver mal, vou falar mal. Se tiver certo, vou falar certo. Tu não acha que o correto seria, se tem um Sub15 e um Sub17 treinando, informar a gente? Tu não podia querer assistir um treino do Sub17? Podia, já fui muito. Então, por favor, tem mais notícia. E o Barroso que tá disputando a primeira divisão? Ô gente, tem um menino lá que pelo que me consta, ele leva as escalações pra gente lá no campo. Deve ser o assessor de imprensa. Manda agitar, né? Mandar notícia. Vocês têm lá um site. Vocês têm e-mail. Vocês mandavam tudo. Agora não vem mais nada? Não se sabe mais nada do Marcílio? Do Barroso? E tá disputando a primeira divisão? Depois que tiraram a Cris, não vem mais nada. Ficamos cegos. Totalmente cegos. Fazer o quê? Estamos entrando no ar, pelo cara 11. TV Futura, TV Univale, o nosso Unesport, desta quarta-feira. E que tem o apoio de Rai Roda, Ciclo e Peças. A casa da sua bicicleta. Stefano Gisevanoli, 1008. E o telefone 3241-2809. Flávio Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. É lógico, Zélio, que esse período agora, dessa semana, são quatro equipes que estão envolvidas com o campeonato da Copa do Brasil. E os outros clubes todos estão aí, tranquilos, aproveitando, que podem aproveitar esses dias todos, para corrigir, se acertar, se definir para a rodada do próximo final de semana. Porque o Brusque é o único que está ali, que seria o sexto, né? Porque a Chapecoense, como campeã na Sul-Americana, ela já está na fase seguinte da Copa do Brasil. Então, o Brusque assumiu esse lugar e joga amanhã. Então, o Barroso, o Internacional, o Tubarão, o Metropolitano, que precisam se adequar, precisam se preparar, eles vão ter que aproveitar bem essa semana. Porque a semana que vem, no final de semana, já o Barroso vai jogar em Criciúma. Na quarta e no sábado aqui, né? Não, ele joga no final de semana em Criciúma e joga na quarta em Brusque, contra o Brusque, joga duas partidas fora. E depois no sábado... E depois joga aqui com o Metropolitano. Não, no sábado do Carnaval, joga aqui com o Havaí. O Havaí. Meu Havaí não, Havaí. É, joga aqui com o Havaí e encerra a participação. Já começasse a fazer campanha para, quando eu chegar lá no jogo, os caras ficarem me enchendo o saco lá no jogo? Já começasse? Não. Eu estou em tão tranquilo o jogo do Barroso. Mas você sempre... Tu já está fazendo o que tu fazia no Marcelo. Você sempre foi muito bem recebido no estádio Camilo Mussi. Eu nunca vi. Até tu começar a fazer frescura. Não, eu nunca vi. Porque a pouca coisa muda. Você chegou a fazer críticas lá do... Com razão. Do centro de imprensa. Você começou... Eles atenderam a sua crítica. Entenderam que era correta. Então, eu não vejo essa preocupação sua de ir no Camilo Mussi. Camilo Mussi sempre lhe recebeu muito bem. Eu não tenho medo. Em estado nenhum. Eu ia no do Marcílio. Quando eles me ameaçavam, não vou lá no Camilo Mussi, que nunca fui ameaçado. Então, por que tu está dizendo que sou eu que estou fazendo as coisas? Mas tu gosta de fazer fogo, fazer coisa que não é verdade. Ou... Na coisa que não é verdade, não. Você falou aqui que você é torcedor do Marcílio Dias. Sou. Torcedor do Marcílio Dias. E Havaí. Havaí é complementar. E Havaí. Mas nunca disse que torce pelo Barroso. Não. Então, eu estou falando alguma coisa errada? Mas quanta? Eu estou falando alguma coisa errada? Mas quando? Quando? Eu sempre falei o seguinte. Eu sempre fui simpático aos clubes de futebol, porque eu vou para ver o espetáculo. Não tem esse negócio simpático. Espetáculo. Eu vou para ver o espetáculo. Tanto não vê nada, porque espetáculo não tem muito tempo. Zélio, existe o espetáculo fraco, existe o espetáculo mais ou menos, existe o espetáculo bom e existe o espetáculo espetacular. O nome já diz espetáculo, espetáculo espetacular não existe. Se é espetáculo espetáculo, é porque já é bom. Então, é jogo ruim, jogo bom e jogo espetacular não vi nenhum até agora. Pô, você não viu o Barroso ganhar do Figueirense? Não achei espetacular. Achei uma grande vitória. Tu assististe de camarote? Não vi um grande jogo. E assisti melhor do que tu. Porque assisti em casa na televisão. Melhor do que ver ali. Aí tu assistiu melhor do que eu. Aí você viu melhor do que eu. Viu melhor do que tu. Viu melhor do que tu. Porque lá eu vejo a... Lá você vê o ângulo da câmera. Eu vejo o campo inteiro. O que eu quero ver o campo inteiro? É porque para analisar futebol tem que ver o campo inteiro. Para quê? Para ver o campo inteiro. Se lá eu estou assistindo o jogo. Não, para ver o campo inteiro. Lá eu quero ver os lances. Eu sempre fui contra. Eu sempre fui contra. Lá eu não tenho dúvida. Analista, analista, analisar pela telinha. Fui contra. Sempre fui. Mas já analisasse muito. Pois é, mas eu sempre fui contra. Mas já analisasse muito. Eu sempre fui contra. Entendeu? Eu sempre fui contra. Por quê? Porque você está analisando o espaço que o câmera está focando você. Você não está vendo a direita. Tanto é que deu aquela polêmica do lance do gol do Barroso contra o Metropolitano. Nós não estamos vendo a movimentação do cara aqui. Certo? Por quê? Porque você... Se eu estou em casa, eu já sei na hora. Mas como que você sabe? Eu ali disse que estava impedido. Eu disse para aqui. Não. Você ali... Você quer voltar para aquele assunto? Não. Não vou voltar. Não vou. Na hora você falou assim, ó. Que você achou que só tinha um elemento lá dentro da área porque o goleiro tinha saído. Você quis argumentar tecnicamente a falha de arbitragem. E que não houve. Depois, quando mostraram o lance aqui, eu não tive dúvida. Quem estava na mesa tinha mais dois. Não teve dúvida. Só o senhor, no dia seguinte, todo o pessoal aqui da TV não teve dúvida. Até o James, que não entende nada de futebol, não teve dúvida. Só você está até hoje colocando dúvida. Como que o James não entende futebol? Com qual autoridade você tira esse mérito de um companheiro nosso? Não, não entendo. Qual autoridade que você fez? Só sobe lá filmar bem. E ele é o expert para fazer esse tipo de filmagem? Ele filma muito bem. É campeão para filmar. É aquilo que eu digo sempre da nossa equipe. Nossa equipe é igual ou melhor do que a Globo. Só não ganha igual a Globo. É sempre assim. Então não vem. Não vem para cá puxar esse assunto que isso aí já passou. Não vai voltar atrás. E a carga pesada, voltando ao início do meu comentário, voltando ao Brusque, o Brusque é o único catarinense que tem por obrigação de, nesta fase da Copa do Brasil, vencer. É porque joga em casa? Ou vencer, porque é o único que joga em casa. O Havaí joga fora. O Figueiredo joga fora. O Cristiúma joga fora. São os três. O Joinville joga fora. Sim. E a Chapecoense não joga. Já vai dar para conseguir. Já está com as casas. E só o Brusque é que joga em casa. Então, o Brusque tem a obrigação de ganhar o jogo. E se passar esse jogo, ele vai enfrentar o Corinthians também em casa. Aí vai faltar... Aí eles vão ganhar um dinheiro bom. Porque vão botar lá 100 conto ingresso. Tem que botar mesmo, porque é o Corinthians. E ali cabe o quê? 3 mil pessoas? Parece-me que daí a cota do Brusque passa de 300 mil contra o Corinthians. Se passar agora, é 200 e poucos agora. Chega a 300 na segunda fase. É 200 agora. E aí se passa de 300 a cota dele no segundo jogo contra a equipe do Corinthians. E mais a renda que vai fazer, né? Mais a renda, se não me falha a memória, a renda é... 60, 40 ou 50. 40 ou 50, 50. Agora é. É? Porque agora é. Porque agora não tem mais o segundo jogo em casa, né? Nessa fase ainda. Depois acaba. E você acha que vai acontecer o mesmo do passado? Que é o mesmo do passado? No Bordereau? Ah, vou meter a mão no Bordereau. Isso aí sempre aconteceu. Isso aí o que vai levar aos 60, no fim não leva a 30. Uma vez o Figueirense foi jogar em Manaus, já contei essa história. Mandaram dois fiscal, que era o terceiro jogo contra o São Raimundo. O Figueirense tinha ganhado aqui, perdeu lá e teve o terceiro jogo. O terceiro jogo era a renda dividida. Chegou lá na hora, os dois fiscais nossos que foram para participar da confecção do Bordereau, o Nilo e o Celso, botaram os dois para a rua do vestiário lá, quase bateram neles e deram para o Figueirense o que quiseram. Já que nós estamos falando de Bordereau, a arbitragem foi questionada nessas duas últimas rodadas aqui em Santa Catarina. A comissão de arbitragem deu alguma mexida? Você tinha uma reunião ontem com o presidente da federação? Não, não foi porque você sabe que aconteceu, tem um acidente lá comigo. Cancelou? Cancelou? Cancelei para a próxima semana. É. E a comissão de arbitragem já tem o nome? Não. Eu acho que eles estão esperando que o Jefferson se aposente agora por esses dias para colocar o Jefferson Schmidt. Eu, para mim, é um excelente nome. Olha, cara, rigoroso. Só um detalhe, se o Jefferson não se aposentar, ele não pode ser? Não, como é que ele vai estar aí? Ele é comandante do batalhão em Blumenau. Como é que ele vai vir aqui fazer arbitragem, cara? Não tem como. Mas a arbitragem vai vir na quinta-feira só para fazer escala de arbitragem? Segunda e quinta, cara. O cara vai vir de Blumenau aqui segunda e quinta-feira para fazer escala de árbitro. E é difícil? É difícil. É difícil. O cara que é presidente da comissão, ele tem que ser um cara aposentado, um cara com um serviço que sai a hora que quer. Porque ele tem, ele tem que acompanhar. Ele tem que ir lá... Está aí aquela história do Marquinhos, presidente da Associação Nacional de Arbitragem. O Marquinhos não vingou? Não quis. Não emplacou? Não quis. Não. Não tinha... É outro que não tinha condições também. Mas eu não estou entendendo a sua preocupação que se você vai lá na federação às duas da tarde, em questão de uma hora você faz o sorteio e você vai para casa. Não é assim, Eladio. Claro que é assim. Não é assim. Não é assim. Agora, se você disser o seguinte, ele não pode comparecer nos jogos que aí acho eu que o presidente da comissão de arbitragem tem que assistir, se possível, dois, três jogos no final de semana. Assistir no sábado, no domingo, na quarta, na sexta. Ele tem que assistir para poder fazer, ele mesmo, fazer uma avaliação nos árbitros que estão trabalhando. Eu acho que sim. Eladio, o cara da comissão se deu um rolo lá em Chapecó, ele tem lá a gravação no outro dia, ele tem que ir lá analisar. Tem isso tudo, cara. Ele tem que acompanhar a arbitragem. Deu um rolo numa rodada, ele tem que ir lá em loco, ver lá no telão o que o cara fez, se fez errado, se fez certo. Não, não. Tem aquele relatório tudo que os observadores fazem, ele tem que ler aquilo tudo, analisar aquilo tudo. Tem que se dedicar à arbitragem. Eu até... Está aí um cargo remunerado? No meu tempo não era. Não é um cargo remunerado? Não era. Eu acho que hoje já é. Eu acho que hoje com a evolução, eu acho que na CBF é. CBF é, Federação Paulista é. CBF todo mundo ganha. Mas aqui o Delfim para remunerar um era o... só se fosse obrigado, né? Não. É. Não era assim. Não, senhor. Era mão fechada, sim. Não, senhor. A folha de pagamento da Federação é altíssima. Ah, tu que pensa. Não. É altíssima porque o diretor ganha 15 mil. Ah, bom. Ah. Então, como é que ele é mão fechada? Olha quanto é que ganha... Como é que ele é mão fechada? Porque o diretor votava e aumentava o próprio salário. Tá. Tem uma... Antes do... Depois do break ou antes do break? Deixa eu ver aqui. É... Luke. Fala que é só simpatizante. Isso é pra ti. Mas foi com a camisa verdinha no Camilo Mussi. Conto Figueiredo. Tu, eu não tava lá. Isso é pra ti. Mas eu tenho roupa verde, eu tenho roupa azul, eu tenho roupa branca. Eu tenho camisa de várias cores. O Ercílio do Hotel Majair. A base do Marcílio está treinando segunda, quarta, sexta, até o carnaval na parte da tarde. Obrigado. Só faltou tu dizer o local pra mim. Que eu quero lá ver. Está o Dr. Ciluz. Está o Dr. Ciluz. Obrigado, Ercílio. Isso é legal, ó. Dá a notícia. Obrigado pela lembrança, Ercílio. Vamos ao break. Retornamos na sequência com o nosso Unesport. Estamos de volta com o Unesport desta quarta-feira, que, aliás, quarta-feira de Libertadores da América e jogos decisivos. Copa do Brasil também. E Copa do Brasil. Copa do Brasil. É, agora é decisivo, porque agora ganhou fora de casa, classifica. Leandro Cardoso, onde é que eu quero sair daqui e quero almoçar bem? Onde é que eu vou? Se você quer o saber, você procura, então, o Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Ô, vamos ver o que é que tem hoje aí pelo Brasil. Ontem já teve jogo, ontem. Ontem teve por essa primeira liga aí que, pelo amor de Deus. Criciúma se despediu. Criciúma, mas o Brasil também já tá fora. Ali aí vai decidir Fluminense Internacional. 21 e 30, Brasil de Pelotas 2, Criciúma 1. Os dois com time reserva. O grupo A, que é esse grupo internacional, tem 6. O Fluminense tem um jogo a menos, tem 3. Brasil de Pelotas 3 e o Criciúma 0. O jogo que falta ali, eu acho que é Brasil de Pelotas e Fluminense. No Paulista, hoje, terceira rodada, 17h, Ituane e São Bento. 19h30, Corinthians e Novo Horizontino. Será que vai perder na Arena de novo? Não, né? Botafogo e Ponte Preta. 21 e 45, Santos e São Paulo. Jogão, hein? Jogão, hein? Jogão. Jogão. Copa do Brasil, ainda na primeira fase. Naquela que se o time de fora empatar, já tá classificado. Desportiva Ferroviária do Espírito Santo e Havaí. 19h15. O Havaí vai com o time completo ou vai com o time misto? Ah, aí vai com o time completo. É. 20h45. Então vai perder. Ah, vai ir pra TCEP. Tá perdendo no campeonato, né? A Lanterna. 20h45. Comercial de Campo Grande e Joinville. 21h30. Joinville vai empatar esse jogo. Uniclinic e Portuguesa de São Paulo. Itabaiana e Goiás. Na Copa do Brasil, ainda. 21h45. Volta Redonda e Cruzeiro. Globo Futebol Clube e Fluminense. Princesa de Solimões e Internacional. 23h30. Rio Branco do Acre e Figueirense. Esse aí é pra acabar, né? Lá no Acre, 23h30. É pra acabar. Libertadores. Terceira fase. Atlético Paranaense e Deportivo Capiatá é o segundo jogo, né? Não, esse é o primeiro. Primeiro jogo. Esse é a segunda fase. Primeiro jogo, tá certo. E Botafogo e Olímpia. Também primeiro jogo. Acho que a missão do Botafogo, esse Capiatá é do Paraguai, tá? Acho que os dois são do Paraguai. Pai, a Olímpia também é do Paraguai. Os dois são do Paraguai. Mas esse aí a gente conhecia menos, né? O Botafogo faz um bom resultado. O Olímpia já foi campeão mundial. Olha, o funil vai apertando, né? Porque essas vagas que estão na pré-Libertadores... E é o último sufoco, né? Porque depois entra na fase de grupo. Depois entra na fase de grupo. Não, a fase de grupo é até melhor, né? Porque a fase de grupo tem turno e retorno. É. Então aí facilita um pouco mais pra você segurar. Agora aí não. Agora tem só dois jogos. E de volta. Se eles conseguirem fazer o que fizeram na primeira fase, vencer em casa, fazer o dever de casa, eu acredito que tem grandes possibilidades dos nossos brasileiros passarem pra fase de grupo. O bom mesmo é vencer e não tomar gol, hein? Exatamente. Vencer e não tomar gol. Vou dar uma olhadinha aqui na rodada de final de semana do nosso Catarinense. Sábado tem Tubarão e Joinville. Joguinho danado, e o Joinville aí precisando no... Não, os dois precisam, né? O Joinville pra tentar se recuperar dentro da competição. E o Tubarão pra fugir dessa situação incômoda que eu... Que já pode ser rebaixado no primeiro turno. Não, os jogos do Tubarão, o Tubarão tem esse jogo aí, agora, contra o... Contra o Joinville. Contra o Joinville. Depois ele vai pegar o Figueirense. Esse jogo é no sábado. É, depois ele vai pegar o Figueirense. Dia 9h30. Ele vai pegar o Figueirense. Depois, a última partida, ele vai pegar o Barroso lá em... Ele tem três Pedreira e o Barroso. O Barroso não é Pedreira. O Domingo... Não, porque o Barroso vai jogar lá, né? Lá no... O Havaí. Quer saber de quanto que vai ganhar do Brusco? Hã? Quer saber de quanto que o Havaí vai ganhar do Brusco? Olha, sonhei, sonhei essa noite. Pode conquistar. Sonhei, sonhei essa noite. 2 a 1 pro Brusco. Gol de pênalti mal marcado aos 45 do segundo tempo. Só pra ver uns e outros aqui ficar chorando, se lamentando até o final da semana. Eu não choro, mas sei que a gozação em cima de mim vai ser grande. Mas eu sou o cara que expressa o meu pensamento. Não tenho medo. Quer saber de quanto que o Havaí vai ganhar do Brusco? Mas qual é o time que o Havaí tem pra dizer isso aí? Pra dizer que de quanto vai ganhar? O Havaí é ser campeão do Domingo. O Havaí é vice-campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e líder invicto do Campeonato Catarinense. Só isso. Mais nada. Mais nada. Só isso. Olha, ele perde... Só isso ele é. Perde pro Brusco e perde o título do primeiro turno. Tá bom? Tá. É. Santou a boca maldita aí, rapaz. Sabe onde é que vai ser o sepultamento? Sabe onde? Vai ser aqui. Aqui. Vai? Ó. Sábado de Carnaval. Alegria total. Sábado de Carnaval já entra... Alegria total. Dependendo dos resultados, já entra de faixa. Que faixa, rapaz? Que faixa? Já entra pro Baloso entregar a faixa campeão pro primeiro turno. Que faixa? Não tem nem título, não tem nem taça. Não tem campeão do primeiro turno. Não, não tem taça. O cara que chega na frente é o quê? É a lanterna. Ele é o campeão do primeiro turno. Não. Mas não tem taça. Mas não interessa. É o campeão. A taça não representa nada. Nós já tivemos campeonato que até hoje não entregaram a taça? Ah, o que que é isso? O Chapecoense ou em Vila? Que outra parada, hein? A Chapecoense... Olha, eu me surpreendi positivamente com a Chapecoense lá no início, assim, que fez aqueles jogos amistosos. Eu vi um grupo de jogadores sem bolar, mas a coisa não tá encaixando, hein? Não tá encaixando, hein? Eu disse pra gente que aquele jogo do Palmeiras não dava pra tomar base pra nada. Porque aquele jogo ali ninguém encostava em ninguém. Não, Zélio, aí é que tá a diferença nossa de ver o jogo. Essa é a diferença. Por exemplo, o futebol, você olha pela disposição do time em campo. Que disposição em campo, rapaz? Cada um... O cara chegava perto, o outro já saía pra não bater no cara. Que jogo que tu visse? Eu vi esse. Tu não viu? Tu viu o jogo distribuído... Não, não. Como é que é o jogo pré-jogado? Como é que é? Mostra de novo aqui. Como é que é? O cara saía pra não machucar a diversão. Não tinha dividido nada. Era um jogo festivo, um jogo comemorativo. E tu achou que aquilo ali ia ser toda a vida, aquela facilidade de tocar bola. Você sabe que... Só tu que acredita. Você sabe que na minha filosofia, na minha filosofia de entendimento de futebol, que até treino você tem que jogar pra ganhar. Até treino tem que jogar pra ganhar. Hoje tu não treinava até o Tubarão. Por quê? Até treino de quem? Não o Tubarão. Tu não servia pra treinar o Tubarão. Eu tenho certeza absoluta que seria um dos melhores treinadores do Brasil. Tu? É. Sim, senhor. Sim, senhor. Só se tu for lá pro Solibões... Não, senhor. Eu aqui desisti porque ele não concordava com certas coisas no futebol. E eu fui sempre vitorioso. Eu fui duas vezes treinador. Eu fui duas vezes. Eu fui em 76, eu fui em 76 e 82. E eu desisti, eu desisti porque não me agradou. Vitorioso ou abandono o barco no meio do caminho? Não me agradou, meu amigo. Eu quando tô pra ganhar, aí que eu remo pra frente pra ir pra outro time maior. Treinando esse que? Treinando esse massílio? E tu quer o quê? Quem? Não, não, peraí. Tu quer o quê? Eu treinei o massílio. Se tu tá menosprezando o massílio, se era um time ruim, então eu fui um bom treinador. Se tu tá querendo diminuir, então eu fui um bom treinador. Tu foi o primeiro que jogou no 5-4-1. Foi o primeiro. Que 5-4-1, rapaz? Tu inventasse essas retrancas, tudo que existe hoje aí, tu é... O meu time... Tu tem participação nelas. O meu time sempre jogou no 4-4-2. Tá, vamos acabar aqui. Joga hoje 4-4-2 pra ver o que é que tu queres. Não, eu jogo hoje 4-4-2 e ganho. Joga sem treinvolante hoje. Que sem treinvolante? Metropolitano Internacional. Claro. Deve dar o Metropolitano, né, cara? Bruno, vai dar um... Cara, esse jogo aí é encardido. Mas eu acho que vai dar o Metropolitano. E o Criciúma e Barroso? O Barroso vai conseguir um empate. Não, não diz pra mim que vai dar o Barroso, não. Não, o Barroso vai empatar lá 0-0. 0-0. Tomara que desse. Eu queria fazer uma festa aqui segunda-feira. 0-0, não. Tomara que desse. Para, deixa de contar a história. Deixa de contar a história, mano. A gente tem que ver as coisas dentro de uma ótica. O Barroso não pode empatar com o Criciúma lá. É difícil. A probabilidade é de 98 contra 2. Quantos pontos tem o Criciúma? Criciúma? Sete pontos. Sete pontos. Quantos pontos tem o Barroso? Ah, isso não quer dizer. Se ele é esse bambambam que tu tá dizendo aí, ele tinha que estar com 12. Então o bambambam é alvaí? É. Ah, tá. Obrigado. Tchau, até amanhã. Obrigado pela... Pela diferença. Como se faz uma pessoa ficar feliz. Obrigado. Olha a perspicácia. Ficou... 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 Ficou...